E eu preciso ser uma amiga e não ser nada, não sei dizer nada, onde é que eu vou fatar esse amor? E venha aqui me falar, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Ficar com o pé, assina com a tua mão que não me bobeu. Veja lá, e se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E confessar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, não somente nesse dia E eu não quero que a conversa, então sua maldade esqueça E toda vez que você me dizer, oi, eu vou responder só oi E o meu peito gritando de amor E toda vez que você me dizer, oi, eu vou responder só oi E o meu peito gritando de amor E toda vez que você me dizer, oi, eu vou responder só oi E o meu peito gritando de amor E toda vez que você me dizer, oi, eu vou responder só oi E o meu peito gritando de amor 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 E o meu peito gritando de amor